Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje eu vou responder uma tag. E o nome da tag é Me Conhecendo Melhor. Eu fui tagueada pela minha amiga Fabi. Vou deixar o canal dela aqui no link, tá? Vai estar passando aqui nos cards. Pra vocês conhecerem quem ainda não conhece. E quem conhece, ir lá e assistir o vídeo dela se ainda não viu esse vídeo, tá? Gente, essa tag tem 20 perguntas. E eu vou tentar ser o mais breve e objetiva possível pra responder, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é nome completo. E o meu nome é Vivian de Paiva Dias. A segunda pergunta é onde você mora? Eu moro em São Paulo, na capital mesmo, na zona sul. A terceira pergunta é estado civil e se tem filhos? Eu não tenho filhos, meu estado civil é solteira. Entre namoro e noivado e morar junto com o Leandro a gente já tá junto há 13 anos. Então eu já me sinto como casada. Já tinha esse convívio, né? Essa cumplicidade que traz um casamento já antes da gente morar junto. A gente mora junto há dois anos. A quarta é sua comida favorita? Essa é uma pergunta difícil. Se for pensando em comida, assim, prato principal, eu gosto muito de massa. Comida que eu não gosto? Eu acho que de comida, gente, não tem nada que eu não coma. Eu não gosto de comida muito apimentada. E eu não gosto de cenoura cozida. Acho que a única coisa que eu não gosto, assim, é apimentado e cozido. Apimentado é falta de costume mesmo. No caso, a gente nunca come apimentado, sabe? Quando tem alguma coisa que é apimentada, pra mim fica insuportável comer. Porque queima muito a boca, eu não sinto gosto de nada. Então eu não gosto de comida apimentada e cenoura cozida. Se for crua, é normal. Mas cozida eu não gosto. Qual a sua bebida favorita? O que eu tomo muito, gente, é café. Então eu acho que a minha favorita é café. Bebida que você não gosta? Eu não tomo nada com álcool. Então eu acho que seria bebidas alcoólicas. A oitava pergunta é o que você menos gosta em você. Antigamente tinha várias coisas que eu não gostava de mim. De muitas coisas mesmo. Mas eu acho que conforme o tempo vai passando, a idade vai chegando, sabe? Agora tá aparecendo os cabelos brancos, que eu já tô cheia. Rugas aqui, ó, linha de expressão. Pezinho de galinha, sabe? A expressão aqui na festa também. Então, conforme o tempo vai passando, tem várias coisas que você não vai gostando, sabe? Só que eu acho que a gente tem que se desapegar disso. Hoje não tem nada assim que me incomode. Se eu tiver que usar roupa que mostra um pouco mais do braço, que o meu braço é bem grande, bem gordo, eu não ligo mais, sabe? Desapeguei dessas coisas. O importante é eu me sentir bem, me sentir à vontade e o resto vai indo. Desapeguei. Tanto que eu tava muito na dúvida, sabe? Tá na hora de pintar o cabelo, porque tô com muito cabelo branco. Porque eu já tô com 33 anos. Mas aí eu fiquei pensando, tinta no cabelo, sabe? Agora que eu consegui deixar meu cabelo natural mesmo, que ele tá natural, que eu consegui deixar ele saudável, que ele tá macio, tá com brilho, eu vou passar uma tinta, sabe? Então é coisas que, tipo, será que vai valer a pena mesmo? Só por causa que tem alguns cabelos brancos? Deixa os cabelos brancos aí, sabe? E deixa eu acordar e ver que meu cabelo tá saudável, que eu já disse mais que tá importando. Então eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando de opinião, tem coisa que vai incomodar e tem coisas que vão ser substituídas por outras. Então hoje não tem nada que me incomode que eu mudaria. Aí fala aqui, qual é o seu pior defeito? Meu pior defeito é não saber falar não pras pessoas. Eu nunca vi alguém como eu, sabe? Eu tenho uma grande dificuldade de falar não pras pessoas. E eu queria muito mudar isso. Às vezes eu me prejudico, eu fico sempre pra dar pra uma pessoa, sabe? Às vezes a pessoa merece ter que tudo bem, mas às vezes a pessoa me faz de besta e vem e faz de novo, sabe? Eu não sei. Eu acho que é isso que mais me incomoda, assim, não saber falar não pra quem merece ouvir não. A décima pergunta é o que é importante pra você em uma pessoa? Eu acho que hoje é a sinceridade, sabe? As pessoas têm... Eu tô sentindo, assim, eu tô percebendo isso no meu convívio de amizade, que, gente, é minúsculo. É muito pequeno. Que as pessoas procuram você porque precisam de alguma coisa, lembram de você porque precisa de alguma coisa, sabe? Hoje aconteceu um caso assim e você vê, assim, que tá muito assim, sabe? Não é só essa pessoa, é muito assim. Então eu acho que o que mais me incomoda nas pessoas é que elas não são honestas nem com ela e nem com o próximo, sabe? Eu acho que tá faltando honestidade, sinceridade e respeito também. A décima primeira é qual tipo de filme você mais gosta? Gente, eu tô numa chatice pra filme muito grande. Tadinho do El, porque a maioria dos filmes que eles colhem, eu viro e falo assim, tá gostando? Você não quer mudar? Porque antigamente eu tinha muito medo de assistir filme de terror, muito medo mesmo. Hoje eu tô conseguindo assistir um pouco mais, tá? E mais de boa. Mas pra mim o filme tem que fazer sentido. Tem que ter começo, meio e fim. E eu vou deixar você aí, vou tirar a foto. Porque aí depois eu corto o vídeo e fica todo sem sentido. Dá pra ver você assim. Dá sim. Então, ó, falando do Léo, ó, do Léo aí, ó, sofrendo, porque eu tô muito chata pra ver filme. Pode ser filme de ficção, de fantasia, qualquer coisa, sabe? Mas tem que ter uma história, tem que ter começo, meio e fim, tem que fazer sentido. Eu vi um filme que é ficção, é futurista. Em tradução, assim, pro português ficou estranho. É um filme da Netflix, que é o que aconteceu com a segunda. E foi o último filme, assim, que eu assisti, que eu achei muito legal. Todos os outros que eu assisti depois não impactou tanto quanto esse filme, sabe? Então, pra mim, a questão é... É o filme, pode ser futurista, pode ser de fantasia. Eu gosto, pode ser de terror, mas tem que ter começo, meio e fim, sabe? Tem que ter um enredo legal. Tem que ter interpretações legais. O tipo de filme, não... Não tô me apegando mais tanto. E é uma coisa que a gente gosta de fazer muito. A gente assiste muitos filmes. Vamos pra próxima. A décima segunda. Qual sua estação do ano preferida? Primavera e outono são as minhas estações preferidas. Porque eu sou aquela pessoa morna. Eu não gosto nem de calor e nem de frio, sabe? Eu gosto quando tá entre as estações. Entre o verão e o inverno. A décima terceira. Quantos irmãos você tem? Eu tenho três irmãos. Tenho o irmão mais velho, que é o Renan. Eu sou a segunda. Aí tem o terceiro, que é o Rodolfo. Que é do primeiro casamento, né? Do meu pai com a minha mãe. E tenho o Rafael, que aí é do segundo casamento do meu pai. A décima quarta. Qual esporte você pratica? Gente, eu não ando praticando nenhum esporte. Mas eu pretendo fazer alguma coisa, né? Acho que eu gostaria de fazer, tipo, caminhada, corrida, andar de bicicleta. Coisas mais ao ar livre do que ficar dentro de academia. Que eu acho que fico muito entediada. Eu não gosto muito de academia. A décima quinta. Qual o seu time? Eu já torci pra futebol. Pra time de futebol, né? Eu imagino que seja isso. Quando eu era adolescente. E aí eu era São Paulina. Mas aí a gente cresce. As coisas mudam, né? Eu convivia muito com os meus irmãos. Que tinham time e tal. Que torciam. E aí depois eu parei. Hoje eu não ligo pra futebol. Nem quando é o Brasil jogando eu ligo mais, sabe? É uma coisa assim que eu não me apego mais. Gosto de ver, mas não ver futebol, sabe? Eu não gosto de assistir jogos das Olimpíadas. Para Olimpíadas. Mas o futebol, como eu acho que virou um comércio, meio que perdeu a graça. A décima sexta. Doce ou salgado? Doce, com certeza. A décima sétima. Qual animal você mais gosta e qual você menos gosta? Eu tinha um problema muito sério com animais. Até pouco tempo atrás. Até o Pelotita chegar em casa. Porque eu tinha muito medo. Era um trauma que minha mãe colocou, sabe? Eu já comentei isso aqui algumas vezes. Porque qualquer animal que chegava perto da gente. Minha mãe era aquela super protetora, sabe? E ela ficava. Não chega perto, ele vai te morder. Vai te arranhar. Então a impressão que eu tinha hoje é como se fosse chegar perto de um leão de uma onça, sabe? Um gato e um cachorro. Então eu tinha muito medo. E aí quando veio o Pelotita eu fui perdendo esse medo aos poucos. Mas o bichinho sofreu, viu? Tinha noites assim que se eu soubesse que ele estava no quarto eu não conseguia dormir. Eu só era vencida pelo cansaço. Eu só ia dormir vencida pelo cansaço porque ele estava no quarto e porque ele é muito sapeca, sabe? Ele sempre vem dormindo com a gente, anda nas costas quando ele acorda. E eu tinha muito medo disso. Mas hoje não. Hoje eu acho que não tem um animal que eu goste mais do que os outros, sabe? Eu tenho muita dó hoje em dia com todo bichinho que eu vejo na rua. Principalmente gato, sabe? Eu não peguei muita gato depois do Pelot. Eu quero trazer pra casa, eu quero cuidar, eu quero que tenha um lar, que tenha alimento, sabe? Que tenha uma cama quentinha pra dormir. Eu fiquei muito mais sensível, assim. Então eu acho que eu gosto de todos e eu acho que todos merecem ser bem tratados. Não tem nenhum que eu goste menos. A décima oitava é que tipo de música você mais gosta e qual você menos gosta. Questão de música, gente, eu sou bem eclésica também. Eu gosto de muitas coisas. E a que eu menos gosto? Eu diria que seria funk, mas não por conta de harmonia, melodia. Seria mais por questão das palavras mesmas que são ditas no funk. Que eu me sinto constrangida, sabe? Atinge o meu pudor. Então por isso que eu não gosto de funk. A décima oitava é qual a sua cor preferida? Eu gosto de cores, depende da situação, sabe? Eu não tenho uma cor preferida, assim. Não é tudo que eu quero ter azul, não é tudo que eu quero ter rosa. Mas a que prevalece é rosa, gente. Rosa me atrai muito, assim. Mas eu gosto de outras cores também. Gosto de preto, gosto de branco, gosto de cinza. Mais dourado. A que prevalece que eu tenho mais coisa é rosa. Em todo tipo, sabe? Roupas, objetos, tudo. A maioria das coisas é rosa. Tanto que meu sobrinho, quando ele via alguma coisa rosa, ele perguntava, sabe? Eu não tinha vi. Porque eu tenho muita coisa rosa. E a vinte, a vigésima, é uma frase. E eu gosto de várias frases. Mas tem uma que eu gosto muito, que é Nada é tão nosso quanto o nosso sonho, sabe? Que é uma coisa que faz a gente refletir e acreditar. Que basta a gente sonhar, perseverar, que as coisas vão acontecer. Então, eu gosto muito dessa frase. E foi isso, gente. Respondi aí as vinte questões. Minha amiga Fabi, mas eu não falei mais uma vez. Muito obrigada por me taguear. Gostei muito de responder. Eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho melhor das minhas respostas aí. Deixo que vocês concordam aqui nos comentários e que não concordam também. Porque é legal a gente ouvir opinião de pessoas que pensam diferente da gente, né? Então, às vezes, é uma coisa que a gente nunca pensou. Não quer dizer que a gente não concorde porque seja diferente. Às vezes, é uma coisa que vai mudar um pouquinho, que vai agregar um pouquinho o nosso modo de pensar ou que muda completamente, né? Então, é isso, gente. Ah, gente. E antes que eu me esqueça, eu vou taguiar três amigas também pra responder esse vídeo. A Ludi, a Kaone e a Carol, tá? Vou deixar o link pro canal delas aqui na descrição desse vídeo. Meninas, espero que vocês respondam a tag também, tá? Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau! 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 Tchau!